Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. A missão Mars 2020 Perseverance tem por objetivo levar para Marte o rover Perseverance, um jipinho robô igual a Opportunity, aquele outro jipinho robô que ficou encalhado nas poeiras avermelhadas de Marte. O rover Perseverance teve algumas melhorias. Não vai fazer apenas um tour em Marte, vai fazer mais do que isso, pousar na cratera Gezeiro e irá procurar por sinais de vida microbiana antiga. É isso que a NASA quer saber, como foi a vida passada e remota em Marte? Se realmente houve vida por lá, estamos torcendo para que tenha havido vida em Marte, se não, perde a graça. Veja esse braço do rover, aqui temos o Sherlock, que nada mais é do que um espectrômetro ultravioleta. Tem também o Pixel, outro espectrômetro, mas este é o de raio-x. Esses dois espectrômetros analisam o solo por espectrometria. O de raio-x é para vasculiar a composição elementar da superfície marciana. Outras missões já fizeram isso, mas agora é uma análise mais refinada. Enquanto que o ultravioleta é para averiguar se há vestígios de vida microbiana, procurando por compostos orgânicos, usando para isso um laser ultravioleta. Abaixo dessas duas câmeras tem uma broca para perfurar o solo marciano, coletar amostras e guardar no próprio rover para futuro envio à Terra. Futuro, porque ainda não é possível fazer lançamentos em Marte. Por enquanto, chegando na órbita de Marte, a sonda começa a sua descida para o solo marciano. Em apenas 7 minutos, a sonda reduz sua velocidade de 19.500 km por hora, para apenas 3 km por hora, para pousar suavemente na cratera Gezeiro. Tem muitas crateras em Marte, mas Gezeiro é a cratera mais importante para a missão do rover Perseverance. Foi onde teve outros estudos anteriores. Há evidências de que a cratera abrigou um lago com a entrada de água e a saída na entrada da água, onde existem falésias que definem a base de um delta produzido por um rio que enchia a cratera e desaguava mais abaixo. Aliás, é neste delta que começará a missão do rover. Veja a imagem. O rover atravessa o delta e sobe na borda da cratera. Borda essa que tem 610 metros de altura. Metade desta travessia será feita em um ano. Um ano em Marte, o que seria mais ou menos 2 anos aqui na Terra. É assim mesmo, o rover não vai fazer turismo. Vai lentamente caminhando, sem pressa, analisando tudo. O ar, a poeira, a rocha, a superfície, a subsuperfície. Analisando e coletando amostras, fazendo imagens, fuçando sem parar. Bem, na verdade ele até para, só não vai parar de fuçar. Apenas para referência da extensão deste percurso, essa cratera aqui no delta possui 1 km de diâmetro. O rover Perseverance testará tecnologias para ajudar a pavimentar o caminho para a futura exploração de Marte. Muito se falou do helicóptero em Marte. Chegou o momento. Na barriga do rover está para nascer o primeiro helicóptero em Marte. E já nasce com o nome Ingenity, que vai testar o primeiro voo motorizado em Marte. Um verdadeiro avanço comparado ao 14 bis de Santos Dumont. Perseverance e seu aliado Ingenity irão preparar o caminho para futuras missões a Marte, testando suas mais novas tecnologias. Tecnologias como produzir oxigênio da atmosfera marciana, identificar recursos como água subterrânea. Missões anteriores já fizeram isso. Identificar o água líquida em Marte, melhorar as técnicas de pouso. O próprio pouso dessa missão já é um sucesso. Caracterizar o clima, a poeira, além de outras condições ambientais para que futuros astronautas possam ir para Marte, trabalhar e viver em Marte. Curiosity, o primo rover mais antigo da Perseverance, já explorou a habitabilidade de Marte, encontrando nutrientes e fontes de energia que micróbios poderiam ter usado. Perseverance pretende confirmar tudo isso. Teria realmente Marte sido habitado no passado? Ou poderia ter existido alguma forma de vida, mesmo que primitiva, do planeta vermelho? Estamos cada vez mais próximos de saber a verdade. O local em Marte que parece mais propício à existência de uma vida passada é a cratera GZERO. E é esta cratera que o rover Perseverance vai estudar. O rover vai azucrinar a cratera, vai vasculhar em detalhes, buscando sinais de vida. Se ele não encontrar, vai insistir, insistir, insistir até encontrar. Se não encontrar, vai desistir. Mas com a certeza de que o que viu é verdade. Perseverance não pode fazer tudo. Se encontrar alguma rocha atraente, vai assediá-la com a poderosa broca, retirando amostras para enviar o futuro para a Terra, onde poderá ser estudado com mais detalhes. O trabalho do rover não é conclusivo, mesmo com toda a sua tecnologia, todos os seus aparatos. Ainda será necessário enviar amostras para a Terra, mas esse envio só será possível quando tiver um possível lançamento em Marte, com o destino Terra. Será o primeiro lançamento de Marte. Vamos ver os equipamentos da Perseverance. Mastercam fica aqui. Digamos, a cabeça do rover. Lembrando o Huawei, é mais do que uma câmera. É um sistema avançado para imagem panorâmica e estereoscópica. NEDA, que MEDA, são sensores para medir a temperatura, velocidade e direção do vento. Pressão, umidade relativa, bem como tamanho e forma da poeira. Se mandasse um físico para lá, diria que a poeira é pequena. Pequena e esférica. Moxie é o responsável para estudar a produção do oxigênio, a partir do dióxido de carbono da atmosfera de Marte. É, os homens querem ir para lá mesmo. Rimfax. Nada a ver com rim, nem com fax. É um radar de penetração do solo. Fornecerá resolução em escala de centímetros da estrutura geológica da subsuperfície. Supercam. Não é o novo super-herói. Uma câmera que, além de fornecer imagens, analisa a composição química e a mineralogia. Pode detectar compostos orgânicos até mesmo à distância, em rochas e regolitos. Muito útil para locais em que o rover não poderá tocar. Agora, você vai ouvir o som de Marte. Você tá louco. Agora imagine você ouvindo isso o dia todo e nos próximos dias também. Não deixe de assistir a live que o rover Perseverance fará para você ao vivo, diretamente de Marte. Hoje, dia 18, às 4h15 da tarde, no horário de Brasília. Link da live na descrição deste vídeo. Espero que goste do vídeo. Deixe aquele poderoso like. E se gostou, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Fui! E se gostou, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse vídeo. E se gostou, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse vídeo. E se gostou, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse vídeo. E se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse vídeo. E se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse vídeo. E se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse vídeo. E se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse vídeo. Obrigado.